Eles foram colocados em um saco de laranja, jogados em uma caixa de papelão e abandonados na rua. Os filhotes de cachorro têm apenas 15 dias de vida. Os sete filhotes foram encontrados dentro de uma caixa de papelão. Eles estavam presos em um saco de laranja amarrado com um pedaço de arame. Os animais choravam muito. Uma verdadeira crueldade. O ser humano é capaz de fazer. Os animais foram abandonados na frente de um pet shop na Avenida Presidente Vargas, no Jardim Marista, em Trindade. Câmeras de segurança flagraram quando um motociclista chega, abandona a caixa e depois foge. Repare que ele tampou as placas da moto para que o veículo não fosse identificado. Esse funcionário foi o primeiro a encontrar os filhotes. Estavam sufocados, sabe? Doidos para mamar, com bastante vontade de mamar mesmo, morrendo de fome. Os filhotes têm de 10 a 15 dias e eles são muito pequenininhos e bonitinhos. São quatro feminhas e três machos. Agora, se você está interessado em ser dono de um deles, é bom você ter tempo e paciência. Porque como eles são muito filhotes, você tem que dar mamadeira de três em três horas. Igual o João Vitor está fazendo aqui, o meu xará. Enquanto eles não são adotados, o pessoal aqui do pet shop está tratando, está cuidando. Agora, um desses animais pode ser o novo integrante da sua família. A dona do estabelecimento alerta que os animais precisam de atenção durante todo o dia. Seria a segunda vez que esse homem abandona filhotes de cachorro na região. A comerciante prometeu ajudar nesses primeiros dias com alimentação e vacinas. Não é só vir aqui, buscar, ah, está bonitinho e querer fazer uma boa ação para aparecer, não. Tem que vir, tem que gostar. Agora é a hora dessa turma ganhar um novo lar. Se você está interessado em adotar um dos filhotes, entre em contato pelos telefones 99313 0054 ou 3292 0129. Repetindo os telefones para as pessoas que queiram realizar a adoção 99313 0054 ou 3292 0129.